Quando eu te vi na festa Me deu vontade de chamar Você para dançar a carradinha, meu amor Confesso, fiquei louca Coração acelerou Quando a sua mão na minha mão encostou Aí, confesso, foi amor Aí, confesso, foi amor E foi Vai ser só eu e você Vai só eu e você Dançando coladinha até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Vai só eu e você Dançando coladinha até o dia amanhecer Quando eu te vi na festa Me deu vontade de chamar Você para dançar a carradinha, meu amor Confesso, fiquei louca Coração acelerou Quando a sua mão na minha mão encostou Aí, confesso, foi amor Aí, confesso, foi amor E foi Vai ser só eu e você Vai ser só eu e você Vai só eu e você Dançando coladinha até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Dançando coladinha até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Vai só eu e você Dançando coladinha até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL